Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Servos de Deus. Antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal e se inscrever para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com os amigos do WhatsApp clicando no botão compartilhar. Vamos ao vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos. A doença mundial fez com que muitas pessoas começassem a refletir e buscar informação sobre tudo o que está acontecendo. O que fez com que viesse à tona muita coisa que estava escondido. E dentro disso, algo que sempre chama a atenção é em relação à tecnologia e modernidade. Temos visto a tecnologia evoluir rapidamente nos últimos anos. Smartphones, chips, moedas digitais, transferências instantâneas de valores monetários e muitas outras coisas já se tornaram parte integrante do cotidiano da maioria das pessoas. Muitas dessas coisas ainda não indicam o governo do anticristo e nem condena quem as usa neste momento. Mas quando olhamos a Bíblia, vemos que elas já podem ser, sim, uma preparação e poderão ser usadas em um futuro bem próximo para o maior controle da população mundial dentro de um governo global. Ou como nós, cristãos, já sabemos, dentro do governo do anticristo. Para muitos pastores como Lamartine Pozella, Vagnão, pastor Carlos Alberto, pastora Valdirene Moreira e muitos outros que estão aqui no YouTube alertando a igreja, estamos muito próximos dos arrebatamentos da igreja e veremos as coisas evoluírem cada vez mais rápido. Neste vídeo, veremos o pastor Júnior Trovão fazer revelações chocantes e até muitas vezes difíceis de acreditar sobre o que pode estar sendo feito pela ciência e como a mídia está condicionando a nossa mente para que não fiquemos tão chocados quando isso vier a acontecer. Até pela complexidade do que ele fala, eu peço que você assista esse vídeo até o final e que depois você deixe o seu comentário se você acredita ou não no que ele diz no vídeo. E peço também que você possa compartilhar esse vídeo no WhatsApp para que mais pessoas possam dar a sua opinião sobre esse assunto. Vamos ao vídeo. Eu estava vendo agora os cientistas dizendo que estão fazendo o teste para poder trazer as pessoas à vida. E se você observar bem, a vida do ser humano está no sangue. Porque se tirar todo o sangue do corpo dele, ele morre. Na Bíblia, sangue fala de vida. E eles conseguem, eu estava vendo um vídeo, até postei no meu Instagram, eles conseguem resfriar o corpo daquele ser a 10 graus abaixo de zero. Retira todo o sangue do corpo dele. Injeta uma água salgada que passa por todas as veias e retira aquela água e depois injeta o corpo dele em uma temperatura de 5 graus acima, a 36 graus. E o corpo vai se reaquecendo, eles vão trazendo a vida. Estão experimentando? Há uma série na Netflix, eu só esqueci o nome, mas eles falam justamente, os médicos fazem esse teste entre eles. Eu descobri que a ficção, ela imita a realidade. Pode ter certeza do que eu vou te falar. Hoje, eu posso falar com conhecimento de causa. 80% dos filmes que se passam na Netflix, produzido por Hollywood, tem algum fundamento em prol da realidade. Algo que vai acontecer, que já está fazendo a sua mente se similarizar com aquilo ali. Por exemplo, a tecnologia 4K. Você vê o Titanic hoje em 4K. Mas quanto tempo tem o Titanic e quanto tempo lançou o 4K? A tecnologia já existia, só não era permitida. Hoje, a gente vai aceitando a ideia. Vão trabalhando na nossa mente. Está tudo sendo bem preparado. E Deus criou um homem com muita sabedoria. E o que Deus disse no livro de Daniel? Nos últimos dias, a ciência se multiplicar? Você vai ver que o corpo do Papa, João Paulo II, está no fórum mal poderoso. E se você for dentro do Vaticano, se eles permitirem você ver, está lá. Se você botar na internet, você vai ver. O corpo dele está perfeito. Olha quantos anos ele já morreu. Você imagina se Deus permitir, na grande tribulação, o diabo levantar o corpo dele. pastor, você acha que o diabo tem poder para isso? Espera aí, então vamos para a Bíblia. Não tem? Quando Moisés chegou perto de Faraó, lembra? Moisés disse, eu vim aqui para tirar o povo de Deus daqui. Ele disse, qual é o nome do teu Deus? O Eu Sou me mandou aqui. O que é que ele faz? Moisés pegou aquela vara e jogou no chão, certo? E se transformou em quê? Numa? Agora olha para cá. Deus transformar algo inanimado, uma madeira, em um ser vivo, é normal porque ele é Deus, correto? Mas aí Faraó chamou seus feiticeiros e eles pegaram uma madeira, jogaram no chão e transformaram numa cobra. E aí? O diabo transformou um pedaço de madeira em um ser vivo. Imagina o diabo entrando no corpo do Papa e ressuscitando ele, sendo sustentado pelos espíritos. Imagina João Paulo II dizendo, esse é o homem que vai trazer a paz mundial para toda a humanidade. A gente conhece ele como anticristo, mas o mundo vai conhecê-lo como salvador. Quem é que não vai aceitar? O homem trazido à vida? Fazendo milagres extraordinários porque a Bíblia diz que o falso profeta vai fazer cair até fogo do céu? O diabo tem poder, só que só o pai tem todo o poder. Eita glória! Ei, olha pra mim. Olha pra cá. Dá pra você entender a mente de Deus? Que mesmo o diabo estando longe da presença de Deus, o Lúcifer sendo transformado em diabo. Deus não tirou dele o poder e nem a beleza? Que ele ainda continua se transformando em anjo de luz. Olha pra cá. Tem coisas que Deus dá que Deus não arranca. E tem isso. Olha pra mim. Satanás tem poder, mas é Satanás. Tem gente pintando e bordando aí, ó. Deus continua usando, mas Deus está dizendo, no final a gente vai ver pra onde você vai. Eita, acabou até o glória a Deus agora. Oh glória! a gente tem que levar as coisas sérias. A ciência está avançada demais, irmãos. Eu estava vendo, eu preguei na Remidos, eu preguei sete dias sobre escatologia na Remidos. Todos os cultos que eu preguei, eu preguei sobre escatologia. e eu falei sobre o exército do anticristo, irmãos. Você sabia que já tem armaduras hoje? Armaduras. Existem armaduras russas, armaduras chinesas, coreanas, que se colocam num exército, num soldado, e deixa ele cem vezes mais forte, e cem vezes mais veloz. Você sabia? São tecnologias que estão sendo testadas, tudo sendo trabalhado. É o homem, na sua ciência, se multiplicando. Agora, Deus é perfeito. Imagine se, há 90 anos atrás, aonde o carro corria até 30 km por hora. Imagine se, há 60 anos atrás, 90 anos atrás, aonde o carro só tinha essa velocidade, se Deus deixasse o carro chegar hoje a 430, conforme chega aí um Bugatti, uma Lamborghini, imagine, a humanidade já tinha se autodestruído. Mas Deus deixou a ciência crescer gradativamente. tudo está correndo dentro do plano dele. Pastor, mas e o anticristo? O diabo vai matar na grande tribulação? Vai. Mas só que tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia. A Bíblia diz assim, e foi lhe dado autoridade a fazer guerra contra os santos e os matarem. Sabe o que é isso? O diabo vai matar, mas é Deus que dá autoridade para ele. O anticristo vai matar, mas é Deus que dá autoridade para fazer isso. Até o diabo para fazer o mal tem que depender da autorização do céu. E aí, papai! E aí, E aí, E aí, O que é isso?